Mais um dia, e o desespero entre as pessoas só aumenta. Cada dia que passa, tá ficando pior, gente. Nós não aguento isso mais não, pelo amor de Deus. Ela trabalha na Santa Casa de Misericórdia. Pelo escalonamento de horários, deveria entrar no serviço às 7 horas da manhã. Mas já era 8h30 e nada de embarcar no ônibus. Tô arriscando a minha vida, a minha saúde, a saúde da minha família também pra trabalhar. Chegar aqui é uma humilhação dessa. E o que mais tinha no terminal eram pessoas confirmando que estavam atrasadas para o trabalho. E que o horário de entrada deles continua sendo às 8h da manhã. Não tá adiantando. Eu saí bem mais cedo, por exemplo, e não tá adiantando. Chega depois do horário e sai bem mais cedo de casa. Vocês estão limitando as pessoas dentro do ônibus pra não ter contaminação? O que adianta esse questão de gente junto aqui? Ou em pé aqui ou em pé dentro do ônibus? Não faz sentido. Quase 8h30 da manhã esse ônibus vai pro terminal Isidória e olha o tanto que tá aglomerado de gente aqui. Eles se aglomeram ainda mais pra tentar entrar no ônibus, tentar embarcar nessa viagem. Mas a gente sabe que muita gente vai ficar do lado de fora. A nossa entrevistada do começo da reportagem sai novamente sem conseguir embarcar no ônibus. Quantos ônibus você já tentou embarcar e descer? Três. Três até agora. E olha que nessa plataforma eles ainda tentam manter uma fila. Então as pessoas que vão chegando por último vão pro final da fila pra tentar embarcar. Tinha que entrar às 7h. Já tá bem atrasada. Tô. A determinação da Prefeitura de Goiânia é pra que abrissem às 9h da manhã agências lotéricas, supermercados, lojas de produtos agropecuários, pet shops e clínicas veterinárias. Estamos no segundo dia de escalonamento. E o que a gente vê na Avenida Castelo Branco, famosa por abrigar o polo agropecuário aqui na capital, é que todas as lojas estão abertas desde as 8h da manhã. Ou os lojistas e empresários não foram avisados ou realmente o escalonamento não está dando certo. Empresário do ramo agropecuário, o José Marcos, confirma que não recebeu nenhum aviso. Nós vimos só por noticiário, por jornais e ninguém mandou e-mail circular, não avisou nem nada não. E pra categoria, tá faltando diálogo. Abrir às 9h da manhã é inviável. Funcionar nosso aqui, todo mundo tem condução própria, ninguém anda de ônibus. Só acho que não é interessante. A maioria dos fazendeiros passam aqui 7h da manhã, estão indo pra fazenda, levar os medicamentos, as rações, e difícil por 9h da manhã. E sem 9h da manhã é pra banco, essas coisas, não existe um horário desse. Por enquanto, o escalonamento é visto como a solução pra diminuir o tumulto nos pontos e plataformas dos terminais de ônibus. Embora na prática, a medida ainda não atendeu a necessidade nem dos empresários e nem dos passageiros. Eu saí 6h e meia e chego 9h, não tenho condição. Porque não tem horário certo pra você pegar ônibus aqui e chegar lá no serviço. Vou chegar lá no serviço o quê? Aluno do serviço, 9h.